Olá a todos, como vocês estão hoje? E aí, prontos para nós realizarmos nossa atividade de hoje? Olha só, vamos relembrar qual foi o assunto que nós vimos? Olha aí, people, o assunto que nós vimos para a nossa atividade de hoje foi o Simple Present Third Person, presente simples da terceira pessoa do singular. Então, nossas atividades de hoje são relacionadas a esse assunto. Então, quero que vocês participem bastante lá no chat, colocando as suas respostas, tudo bem? Então, vamos iniciar? Bom, vamos ver a question number one. Marque a alternativa que completa a oração no Simple Present, lembrando a terceira pessoa, tá? People, tem que lembrar daquelas regras lá para que você responda direitinho. Então, você tem Maria, o espaço, basketball. Então, e as opções aí você tem da letra A até a letra E, certo? Então, analisem bem cada uma das opções para que você não caia em pegadinha, tá? Sempre reveja as regras lá que vocês já viram, né? No assunto de ontem, tudo bem? Para que vocês possam ter certeza da sua resposta. Então, até daqui a pouquinho. Tchau. 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 E aí, ready? Vamos conferir quem foi que foi puxando a fila aqui da resposta, né? Olha só, Maria Luisa foi puxando aqui a fila dos students. Muito bem, Maria Luisa, respondeu a Laura B. Muita gente acompanhou a Maria Luisa, a opinião dela, né? Quem veio aqui, Aline, Juan, Paulo, quem mais? O Daniel. Olha lá, da escola do colégio militar. Very good. Juliano, Carlos, João, Joel, Jaqueline, o Isaac também foi na mesma opinião. Lavinha, Eduarda, Victoria, Márcia, da escola integral, Vira Lobos. E aí, quem mais? E finalizou aqui com Cid e Wellington. Muito bem, vamos conferir e ver se está tudo ok mesmo? Teve gente que respondeu diferente também. Alguém respondeu a letra C. Vamos conferir, tá, Pipon? Vamos lá. Então, olha só, você vai marcar a alternativa e completa essa frase na terceira pessoa. Vamos relembrar as regras da terceira pessoa, Pipon? Então, quando a gente faz uma frase, um presente simples da terceira pessoa, os verbos têm que receber algumas letras lá no final. A regra geral é essa daqui, ó. O verbo vai receber ES lá no final. Ou o verbo vai receber ES lá no final. Ou o verbo vai ser transformado para IES. Eu vou já comentar aqui essas regras com vocês para a gente relembrar, tá? Então, vamos ver aqui. Maria, espaço, basquetebol. O que é basquetebol, hein, Pipon? É um esporte, não é? Então, a gente tem que observar também essa informação que é importante para que a gente possa colocar o verbo correto. Se é basquetebol, tem que colocar um verbo relacionado a ele. Provavelmente, Maria joga basquete, não é? Vamos ver aqui a letra E. Sleepes. Opa, o verbo sleep é dormir. Agora, sleeps com IES. Não dá muito certo aqui. A letter D é o verbo cook, que é o verbo cozinhar. Acho que não dá muito certo, não, né? Maria, cozinha, basquetebol. Let it see. O verbo eat é o verbo comer. Ainda foi acrescentado de SS, não é? Será que é isso? Acho que não dá muito certo. Na letter B, o verbo play, que está acompanhado de S. Certo? Acompanhou, recebeu a regra geral, S. Será que é isso mesmo? Vamos ver a letra A, então. Na letra A, você tem o verbo dances, sem a letra E no final, né? Então, está meio estranho esse verbo dance, que tem a letra E faltando. Vamos ver a resposta, então? Ver se é a letra B, que está todo mundo respondendo. Aê, people. Love me. Aqui, olha só. O verbo play, ele seguiu a regra geral, porque esse verbo foi finalizado em uma vogal acompanhada de Y. Tudo bem? E aí, eu coloco o S quando o meu sujeito for da terceira pessoa do singular. Place. He, she, or it. Place. Tudo bem? Então, essa é a regra para a gente não esquecer. Certo? Então, agora nós vamos para a nossa segunda questão. Fiquem atentos. Olha lá. A característica principal dos verbo na terceira pessoa do singular no simple present está na opção. Eu acho que eu acabei de dar essa resposta, hein? Letra A, adiciona ING nos verbos? A letra B, adiciona LI nos verbos? Letra C, adiciona SS ou IS nos verbos? Letra D, adiciona X nos verbos? Ou a letra E, adiciona preposições de tempo nos verbos? Então, leiam com atenção e respondam aí. Poste lá no chat, tá, people? Até daqui a pouco. Tchau. 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 E aí, ready? Bom, eu perdi aqui a internet, né? Mas eu vi que muitas pessoas estavam respondendo aqui a letra C, certo? Vamos confirmar, né, people? Vamos dar uma olhadinha aqui junto comigo. Então, olha só, nós temos aqui na letra E a característica principal dos verbos da terceira pessoa do singular é adiciona preposições de tempo nos verbos. Como assim, gente? Como é que vai colocar a preposição de tempo lá no verbo? Tá meio estranho isso aqui. Later D, adiciona X nos verbos. Já pensou? Dances, workches, meio estranho. Later C, adiciona S, S ou I, S nos verbos. Aqui parece mais sensato, mas vamos conferir as demais, não é? Ainda faltam duas aqui. Adiciona L, Y nos verbos, li, densely, workly. Hum, estranho. Adiciona ING nos verbos. Será que é esse tempo verbal que a gente colocou ING? Vamos confirmar, então. People, vocês que estavam atentos na questão anterior, não é? Já responderam rapidinho essa, não é? Você adiciona S, S ou I, S lá no final dos verbos, não é? Eu já tinha comentado anteriormente, eu tinha colocado aqui no chat, ou perdão, aqui na tela, não é? Escrito essas regras. Então, só lembrando, não é, people? A gente coloca o S quando? É a regra geral, é uma característica de regra geral lá na terceira pessoa do singular. Por exemplo, o verbo work. O verbo work na terceira pessoa, você acrescenta o S lá no final. Quando é que a gente utiliza o S? Nós vamos utilizar o S quando o seu verbo terminar em SS, SH, CH, X, O, tudo bem? Então, terminou em algum desses verbos aqui, perdão, em uma dessas letrinhas aqui, ó, se você vai acrescentar S lá no final. Por exemplo, o verbo watch, que é o verbo assistir, né? Que a gente assiste bastante TV. Então, she watches, he watches. E o I, E, S, quando é que a gente utiliza essa regra aqui? Quando o seu verbo termina em consoante seguida de Y. Então, por exemplo, o verbo study. O verbo study termina em Y. Quando eu vou transformar para a terceira pessoa, eu vou tirar esse Y e substituir por I, E, S. She studies, history, tudo bem? Então, só relembrando as regras para a gente seguir um pouquinho mais agora para a terceira questão. Vamos lá. Nós temos aí, encontro alternativa, que completa corretamente as lacunas das sentenças a seguir. Aqui, muita atenção, tá, people? Vocês vão encontrar aqui os verbos que completam cada uma dessas frases. Você vai ver na ordem, né? Primeiro o verbo aqui, depois esse outro e esse outro. Então, analise bem. Você tem que observar bastante aqui cada um desses verbos. Vê se eles estão com as conjugações direitinho, de acordo com a terceira pessoa do singular, tá? Então, fique bem atento na hora de observar esses verbos e responder as suas questões. Certo? A gente conversa daqui a pouquinho. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A gente conversa daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Assim como a Sara também acha que a letra A tá muito variada, tá? As vezes só uma letra, tá? Ah, essa daí tá certo. Então, vamos conferir aqui junto comigo. Vamos lá, people. Olha, já deram aqui. E só pra gente, né? Já colocaram os verbos, né? Vai ser utilizado, né? Cada espaço, né? O verbo work, love is study. Então, nessa primeira frase, né? Você vai completar com o verbo work, só que você vai completar com o verbo work, só que na terceira pessoa do singular. Vamos avaliar aqui? Qual que tá correto na terceira pessoa do singular? O verbo work vai receber o quê? S é S ou I é S, people? Muito bem. Muito bem, quem falou works com S lá no final, acertou. Então, a letra E tá ok, ó. Works. E a letra D já tá fora. Letra C tá certinho aqui? Então, tá ok, ó. Letra B tá certa aqui, people? Hum, hum, já tá fora, ó. Tem que receber o S. E a letra A tá com o S direitinho aqui, não é? Então, já tá no páreo. Então, já tá fora a B e a D. Vamos lá. Continuando, o Eduardo love ou loves, loves is the English language. Qual será? Vamos conferir aqui da letra A. O verbo love people, termina em E, também acrescenta o S lá no final. Loves, regra geral, tá? Continua a letra A, ok, ó. S no final. Letra B tá certinho, mas já foi eliminada, né? Vamos ver só a letra C agora. Letra C, ih, tá fora a letra C, ó. Tinha que colocar o S lá no final. Letra D, loves is, gente. Não tem nada a ver, né? A letra E ainda tá no páreo, ó. Loves, S no final. Tudo bem? Analisando a última frase aqui. My sister, minha irmã, in the morning, study, in the morning, studies, studies, studies. Qual vai ser? Letra E, vamos ver, tá fora já? Ou não? Ih, já tá fora. Cadê? People, study, o verbo study, ele termina em consoante, Y. Quando eu transformo pra terceira pessoa, vou ter que tirar esse Y daqui e colocar IS no lugar. Então, a letra E já tá fora. Foi embora. Quem sobrou? Letra A, né? Vamos conferir lá na resposta? Vamos lá. Letra A, verbo works, regra geral, loves, regra geral, acrescentou S. Studies. I, S por quê? O verbo study termina em consoante, seguida de Y, e aí você substitui o Y por I, S. Então, quem marcou a LER A, congratulations. Fiquem atentos, hein, gente, quando você for responder, né, as suas questões. Leiam com calma, confiram lá no caderno de vocês suas anotações, antes de você passar adiante. Tá bom? Vamos para a última, number four. Question number four. Circule a frase que mostra o verbo na terceira pessoa do singular. Gente, é só a frase que tá com o verbo na terceira pessoa do singular. Então, observe com calma. Essa questão tá fácil. É só você ver com calma que você vai responder rapidinho e certo. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. 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 E aí, people? Vamos conferir a nossa última question, não é a resposta. Vamos dar uma olhada aqui, o que o povo está respondendo, né? Ó, a maioria está respondendo a letter A, certo? Muito interessante aqui, letter A. Então, por exemplo, o João, a Emília, o Gabriel, a Janaira. Quem mais? Aqui o Antônio. Olha só. Letter A. Quem mais? A Lana. Marcos, hey! Samuel também, hey! Simon. Muito bem, people. Muito obrigada pela participação de vocês. Gostei, ó. Congratulations. Muito legal, viu? Essa é a utilização séria do nosso chat, não é? Para que vocês possam mandar suas mensagens, né? Dizer, ó, a aula está muito devagar, não estou entendendo, ou está muito rápida. Dá uma paradinha, certo? Então, essa é a ideia, tá, gente? Para que vocês saiam daqui dessa aula entendendo, compreendendo o assunto de hoje, tá? E para quem perdeu alguma coisa, lembre-se que sempre tem a reprise à tarde, tá? Dê uma conferida, tudo bem? Vamos ver se é a letra A mesmo, hein, gente? Vamos lá. Olha só, vamos conferir a letter A, a letter E, né, lá no final. Vamos conferir aqui. You look very well. Onde está o verbo aqui nessa frase, people? Aqui está. Olha, você parece muito bem. Look, ok. Só que aqui a terceira pessoa não aparece, não. Aqui é a segunda pessoa do singular, é você. A letter D, o verbo é love, amar. They love to go chogging, né? Eles gostam de se exercitar. O sujeito aqui é a terceira pessoa do plural, então o love não está conjugado na terceira pessoa do singular. Já está fora, não é? You studied. You studied New York. Você estudou em Nova York. O verbo está conjugado no passado aqui, tá, gente? Essa característica do passado. E está na segunda pessoa do singular. Então, também não faz parte aí da nossa resposta. I like banana ice cream, que é, eu gosto de sorvete de banana. O verbo é like e o sujeito I, então já não é a terceira pessoa do singular, tudo bem? E a letter A, você tem aqui o once, o verbo querer. Ele quer mais café. Muito bem aqui, ó, o once. Eu tenho o meu verbo once, o verbo querer, acompanhado do S, concordando com a terceira pessoa do singular, né? Então, só pra gente confirmar a letter A como a resposta da nossa pergunta aqui, da nossa questão. Então, ele segue a regra geral, acrescenta o S lá no final do verbo, quando o seu sujeito for a terceira pessoa do singular. Então, thank you so much. Muito obrigada pela participação de todos, ok? See you and bye bye. A sua aula continua no próximo vídeo. A sua aula continua no próximo vídeo.